Fala galera, Range Rover Evoque recebeu o engate da Brook Engate A gente fez uma instalação aqui de toda a parte elétrica A gente colocou uma interface Pra quando plugar a carretinha aqui Não acender nenhuma luz de anomalia do carro Esse engate aqui é um engate removível A gente pode tirar essa parte aqui Retira o engate e fica uma tampinha aqui Então a gente pode instalar engate em qualquer carro Não acende a luz de anomalia no painel Material aí não influencia em nada na garantia do veículo Pra colocar o engate no seu carro Vem pra cartóis, valeu!